Bom dia, temos certeza absoluta de uma coisa, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Salmo 23, também sabemos que, porque Deus amou o mundo de tal maneira, Deus é o seu filho único, para que todo aquele, aquele que não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Boa noitinha, Bentivir, tudo bem? Muito de morning. Filipenses 4,13. Posso todas as coisas, isto é, aguento todas as coisas, naquele que me fortalece. Jeremias 33,3. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Ela vai vestir na minha roupa, não quero. Tira ela aqui, tira que vai vestir na minha roupa. Gênesis 1,1. Tira ela aqui. No princípio criou Deus os céus e a terra. Não solta, não, não, não. Mateus 11,28. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados e oprimidos. E eu os aliviaria isso. Deus te abençoe e você neste dia.